Olá gente boa, meu nome é Paulo Vieira, você tá aqui no XI? Tô sabendo. Gente, hoje a gente vai reagir, a gente vai reagir aqui, aos rapazes, aos gringos reagindo, à comida brasileira. Mano, agora estamos aqui com os gringos, eles vão comer uma comida brasileira, quero ver o que eles acham. E dois espanhóis, eles vão experimentar uma comida brasileira, com umas coxinhas. Qual queres comer primeiro? Vou deixar o link. Link dos carnes na descrição aqui. Ele grita primeiro, se não me equivoco é carne picada, mas não faz nada assim. Vai, provar. Me gusta com picante, mas vou provar, vai. Olha, os caras pegaram um quebe. Olha, os caras pegaram um quebe pra experimentar. Já sei que está bom, mas me gusta com picante ainda. Com picante tem que pintar esta uma boa. Sim, sim. Não has dicho nada, París? Ah, dois gostou. Qual vais a comer agora? É o cara do meio. A croqueta, vai. A croqueta, vai. A croqueta, vai. Já, já, vai. A croqueta, vai. O cara do meio parece que não gostou muito não, cara. A croqueta, vai. 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 O chiquinho, ele me gusta. O carinha do Senegal ali, ele gostou. A mi me gusta com ketchup. A mi me gusta com ketchup. A mi quer ketchup em ma Rainha. A mi me gusta. A mi me gusta com ketchup. A mi também, oui. Ti gusta com ketchup? Não. A esse é melhor que o outro, não? Esse é melhor que o outro? Sim, esse é melhor O outro é tão bom O cara lá falou que se você colocar o ketchup, tira o sabor Na verdade, tira mesmo, né? Se você colocar o ketchup, tira o sabor do negócio Não queres comer tanto as pelotas? Essas de queso? Ostia, esse eu me comi já, louco Te as comi? Sim, eu me comi, estava tão bom e tinha tão boa pinta Que eu me comi Tem tomate, né? Não sei Tá bom, é essa pizza? É pizza É pizza Os caras pegaram ali, meu Deus Ah, o rapazinha Essa massa, quando eles são assados Os metem ao horno Tem um pedacinho de pizza Tem um pedacinho de pizza Prueba esse com o ketchup Que tem isso na mão Como o ketchup Ostia, este Este vai Este vai Este é o único que não está assim Vale, vai Vai, vai Vai a París Este é como... Este é seguro que tem a carne rellena O cara mete ketchup em tudo, cara Tá bom Esfiha Esfiha de carne Essa empanada com papel Acho que é de pollo O que você come? Você tem demência? Não, o que você come? O que você come? Eu escolhi isso O pão de queso? O que você come? Empanada Panada de frango Eu acho que ele vai gostar O que você come? O que você come? O que você come? Está bom! Pão de queijo Não quer que você come no pão de queijo Está bom Está bom Eu vou usar o queijo O queijo O de cabra também? De todos A panadilha esta Estos são pastelitos O pastel para vocês são dulces Parece panadilha Isso é dulce? Não, não depende Existe o pastel de carne também É de carne E agora é dura Uau Mas por que isso está tão bom? Por que? Me alegro que eu gostei todos os dias Está sobrado Está sobrado Está sobrado Isso é com queijo Sim, se quiser Mas eu acho que esse é melhor sem queijo Isso que é pollo, não? Não sei, acho que é pollo Ah, pollo Os caras praticamente gostaram de tudo Sim, é pollo Depois é com queijo Estão bonitos todos os dias Olha Pollo e patata Tem alguém que tem pollo e maiz Estão melhores Pollo e maiz Pollo e maiz estão melhores Um coxinho de frango Olha A minha irmã Diz não me gosta Hum É assim que gosta A minha é punta A minha sim Eu a minha coxinha A minha coxinha A minha coxinha vai A minha coxinha vai A ver se não me equivoco Eu acho que ele tem o queso Por dentro, não? Sim Eu vou deixar o link do dono desse canal aqui Aí na descrição Depois você dá uma olhadinha lá Passa lá e dá um like para o cara Sim Se inscreve no canal dele também Está boníssimo Uau A comida do Brasil está espetacular É o que mais deixa de menos aí A comida Eu não acredito Mas eu acredito Está boníssimo É a última É o que mais deixa de menos Essa leva pollo, não? Tranquilo que queda mais Está boníssimo Está boníssimo A comida brasileira O melhor O melhor Qual foi o seu favorito? A chica também O favorito Ou a salchicha Ou a pizza Eu posso Eu posso Eu posso Mas o favorito Eu não posso É que não posso Está tudo tão bom Olha, isso me gusta muito A ver Essa é a coxinha O meu favorito Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não sei, está tudo tão bom, tio A coxinha O de queso O de queso Este E isto, é a verdade Te lo juro E este Este está boníssimo A coxinha A coxinha e o pano de queso Não o de quesas O de queso E a pizza E a pizza O que? O que? O pano de queso? O pano de queso e a pizza Aí chamamos pano de queso Claro pano de queso Claro pano de queso Pão de queso Pão de queso Pan de queso Então gente, foi isso o vídeo Se você gostou, dá seu joia Dá seu like, compartilha E não deixe de entrar no canal do rapaz não Entra lá, dá uma curtida lá também Tem bastante vídeo interessante lá E eu te vejo na próxima Testando comida Tchau